Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o nosso Desafio do Limo. Eu deixei passar um tempinho aqui para eles irem liberando aquela área lá que eu pus para construir aqui, eles estão até aqui indo bem. A maior parte das coisas que eu mandei eles falarem. Opa, o que está acontecendo aqui? Temperatura corporal, mano. Está a 36 graus aqui, vamos resolver isso aqui. Uma plaquinha de condução térmica e gelo. Isso aqui resolve o problema. Vou pôr uma aqui só. Uma resolve aqui embaixo, está de boa. Vou colocar uma prioridade alta aqui. Aqui já está no esquema, vamos já começar a parte aqui do refino do petróleo. Por enquanto, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ah, eu estou pesquisando já os condutores de baixa resistência para liberar o cabo condutivo. Vai ajudar bastante, principalmente ali na parte. E depois já libera a parte do cuidado médico para poder fazer a medicina, né? Fazer o impulsionador imunológico. Nosso aquário de pacu está muito bem. Olha como a água poluída diminui. Não só porque eu estou puxando com a bomba e filtrando, mas também por causa da quantidade de pacu das neves que tem aqui dentro. Estão detonando a água poluída aqui e estão convertendo para água para água pura. Deixa eu ver. Esse fio aqui, ele está com 1800 watts de capacidade, mas ele não está usando. Então, por enquanto, eu acho que dá para fazer assim, por enquanto. Então, eu estava vendo que a gente está com um pequeno problema com o nosso liquidwarp aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui esse aqui. Como é que você identifica qual que é qual? Porque o provider, né? Que é o que vai entrar o líquido, ele tem a entrada branca, tá? E o requester, ele tem a saída verde, tá? Não pode confundir. Vou colocar aqui e vamos ligar isto aqui em um reservatório, só para ir armazenando. Reservatório de líquido. Inverter. É, vou colocar assim e vou colocar mais um aqui. Espera aí. Vou abrir embaixo, porque aí eu coloco a prensa embaixo. Ainda nem pesquisei os canos adiabáticos. Ó, adiabático não, é adiadores. Vou abrir essa parte aqui. Olha lá, já construíram aqui. Vamos ver como é que ficou a temperatura. Ótimo, já vamos secar já. Como é que está a pesquisa? Está quase, falta dois pontos. Certo, aí o que que a gente faz? A gente coloca aqui qualquer canal que a gente quiser. Por exemplo, canal 500 na entrada. Canal 500. E aí lá em cima, no outro, a gente coloca o canal 500 também. Canal 500. E aí era para estar bombeando, mas não está bombeando. Não tem tarefa nenhuma. Então, eu fiz o porro. Prioridade 10. É bem estranho. Eu coloquei o gelo. A maior parte já derreteu. Aí está dando uma baixada nessa temperatura aqui. A gente poder ir cada vez mais para baixo e puxar cada vez mais petróleo. Mas não está funcionando. Não está bombeando, meus amigos. Vamos ter que puxar um cano mesmo. Não sei o que aconteceu. Depois eu vejo isso. Aqui, eles estão mandando bronca aqui. Mais um pacu lá para a coleção lá embaixo. E assim que eu terminar a pesquisa, acho que terminou já, vamos fazer a parte do Medical Care agora. E agora eu posso trocar os cabos aqui para o cabo condutivo. Até que enfim. Cabo condutivo. Eu só tenho isso aí só de ouro? Caramba, eu estou fazendo ouro infinitamente aqui. Eu só tenho isso de ouro? 95 quilos? Deixa eu ver aqui o que falta aqui. Eu já pesquisei a prensa. Mas não pesquisei ainda a refinaria. Se eu fizer a prensa de amálgama de ouro, ela é termo-reativa e ela vai esquentar muito rápido. Só que aí a gente pode usar o esqueminha do encanamento. Deixa eu inverter ela para cá. Eu acho que eu vou fazer um sistema separado aqui. Vou fazer um sistema separado aqui. Só por enquanto. Tem bastante carvão. Para cá e um para cá. Uma bateria inteligente. Por que não tem ninguém socando isso aqui? Nossa, ninguém está com operar. É você, meu amigo. Você que é o operador. Nossa, o Hammerson tem 13 de operar. Que vagabundo. Quando não tiver o que cozinhar, você pode operar também. Aí, mano. É isso aqui que está aquecendo aqui a plantação. Eu tenho que ver para tirar daqui. Aí, beleza. Agora nós vamos construir aqui. Vamos fazer já o cabo aqui de ouro também. Eu tenho 50 quilos de aço. E aqui, agora, para manter essa prensa fria. Como eu não tenho a pesquisa ainda do cano. O que eu vou fazer? Eu vou meter aqui um cano de rocha sedimentar. Não. Cano adiabático. Até aqui. E daqui para baixo, um cano de rocha sedimentar que vai manter ela... Ou, pelo menos, tentar manter ela fria. Até aqui. E aí, os duplicantes só vêm aqui para pegar o plástico. Até aqui para cima, a rocha sedimentar de novo. E aí, o que eu fiz do que? De amalgama de ouro. Beleza. Perfeito. E aí, dá. Vamos? E aí, aqui, acho que a gente já inicia a nossa... Tem que botar aqui um... Fazer um espaço amplo aqui. Porque vai descer o meu gás natural. Enquanto, abre aqui. Assim. E aqui não precisa. Deixa assim mesmo. Porque aí eu vou acumular gás natural aqui dentro. Até na verdade, eu não poderia ter colocado isso aqui, aqui, né? E aí, vai descer o dióxido de carbono e o gás natural. Que besteira. Tá. Por enquanto, deixa assim. Eu também precisava pôr uma escada aqui para... Para ir buscar o material. Mas aí, o gás natural vai descer. Deixa ele descer e depois a gente resolve o que faz com ele. Por enquanto, a gente tem outras prioridades. Vou secar aqui esse chão. Vamos ver o que chegou de bom aqui. Opa, 100 quilos de aço. Iria 500, né? Custa 400, a porcaria da prensa. Vamos ver. Pimenta coquinho, vai que vai. Onde que está a pesquisa? Ah, já foi a primeira. Vamos ver se alguém aqui já pode ser médico. Alguém tem interesse aqui em medicina? Alguém tem interesse aqui, né? Opa! Esses de cima aqui não pode. Vai ter que ser o Otney. Pronto, temos um médico. Põe o chapéuzinho. Perfeito. Vamos fazer agora aqui a nossa ala médica. Aqui ou ali? É aqui, né? Aqui eu já tinha deixado até preparado. Se eu fizer isso aqui, eles não conseguem passar mais. Vamos fazer até aqui, só para manter o padrão. Vamos lá, uma botica. Já vou dar a prioridade aqui do Otney. Cuidar. Chiquinha. Aqui. Vamos pôr uma maca. Uma mesa de jantar. Eita. Um banheiro. Só o banheiro, só o vaso que precisa, né? Não precisa da pia. Para enganar aqui. O vaso. Acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui, porque quase nunca faço. Aí, quando precisa fazer. Ficamos hospitalar, privada, mesa de jantar. É isso mesmo. E aí, assim que terminar a próxima pesquisa, eu vou ter acesso à próxima galera aqui. Vai começar já a fazer o impulsionador de imunológico. Como é que está o germes? Beleza. Essência floral dominando. Aqui vai ter bastante germe mesmo. Mas os desodorizadores estão fazendo o serviço deles. Estão indo bem. Estão indo bem. Já melhorou bastante. Vamos lá. Imunobuster. Vamos fazer... Vamos fazer... 10. Vamos começar com 10. Ok. Eu vou automatizar isso aqui. E agora? De que lado que cai? Acho que cai desse lado aqui a medicina. Não sei que lado que cai, então eu vou pôr dos dois. Mas eu acho que cai do lado direito. Cadê? Fiz isso aqui do quê? De aço? Como é que está a pesquisa? Terminou já. Deixa eu ver... Não vai fazer muita diferença pesquisar os trajes. Não vai fazer diferença nenhuma para falar a verdade. Vamos para a automação, né? Liberar aqui a memória alternada. E depois a gente libera a parte do transporte de sólido... Não, na verdade é a fundição. Fundição que está parada a minha produção de metal refinado. Ele está dando prioridade aqui para fazer cal. Cabeção. Trocar toda essa fiação. Trocar toda essa fiação. Certo? E aí depois a gente liga tudo isso aqui. Deixa eu ver, vai dar 960. 1.200. 1.440. 1.200. 2.000. Mais a bomba aqui embaixo. Beleza. Vai dar. Liga tudo isso aqui no mesmo fio. No mesmo sistema. Espera aí que já já vai ter material. Calma. Já está fabricando já. E rapaz, acumulou uma quantidade considerável aqui, né? De oxigênio poluído. Certo. Pimenta coquinho temos muito. Já fabricou algum imunobooster? Ainda não. É o responsável. Ah, é a operação aqui, né? É operar. Medicine Pack. Pírio milagroso e fosforito também preciso. Será que agora eles já estão zerados de doença, né? Impressionante. Agora que eu construí a ala médica, zerou o duplicante doente. Meu amigo, esses duplicantes... Eles tiram a gente do sério, mano. Fiz a ala médica, está todo mundo curado. Acabou os problemas do mundo. Ai, ai, ai. Valeu o bônus aqui? Valeu. Vou colocar só um caninho aqui. Vou passar esse negocinho vermelho. Temperatura. Pesquisa. Pesquisa. Aí, beleza. E aí, eu já vou começar a pensar... Essa parte de... Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha refinaria aqui em cima. E aí, eu vou usar a água que está saindo a 40 graus. Tá saindo a 40 graus daqui. Pera isso aqui daqui. E aí, eu vou passar ela pela refinaria fabricando... Fabricando o ouro sem parar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma automação de saída para quando essa água estiver acima de, sei lá, 80 graus, ela ir para a eletrólise. Dá para fazer aqui em cima. Então, eu vou precisar aqui de um reservatório de líquido. Esse aqui é a saída. Buffer de saída. Na verdade, é o contrário, né? A entrada pode ser por aqui. Inverter. Essa é a minha entrada. E essa aqui é a minha saída. Vou botar até uma plantinha do frio aqui depois. Está produzindo terra muito rápido agora. Já está quase... Olha como limpou rápido aqui. Desodorizadores milagrosos. Ixi, caramba. Já entupiu de comida já, mano. Começar a fabricar logo a medicina. Ah, está desativado. Espera aí. Aqui, aqui eu tenho que colocar... É... Aí, beleza. Quando estiver abaixo de 10 quilos, ativa de novo. Só preciso descobrir agora que lado que a medicina cai aqui. Para eu remover o bloco errado. Porque senão o duplicante pisa em cima. Mas eu acho que o duplicante pisa desse lado aqui e fabrica aqui. E eu acho que a medicina sai desse lado aqui. Vamos ver. Tarefa pendente. O que o duplicante estiver disponível. Beleza. Estou no aguardo. Opa, mais aço. Devagarzinho a gente chegar lá. Eu estou com muita comida. Estranho é que eu não tenho churrasco, né? É bem estranho. Essa quantidade de peixe... Ou então não está mais cabendo espaço aqui para pôr churrasco. Ou então os peixes não começaram a morrer ainda, né? Eu acho que é mais provável. Mas já era para eu ter uma quantidade considerável aí de... Olha, ele pisa do lado esquerdo. É a prioridade de operar mesmo, olha lá. Vou terminar. A gente, ele pisa do mesmo lado que fabrica. Eita, já comeu, mano. Nem saiu o negócio. Deixa eu trancar essa porta de cima, senão isso aqui fica meio estranho. Então tá. Então aqui eu tenho que colocar que fica... Enquanto estiver abaixo de... Acho que o duplicante pesa 30 quilos. E a medicina acho que pesa 1 quilo, não é? Usa 1 quilo de pimenta coquinho. Acho que pesa 1 quilo mesmo. E aí a gente pode deixar... Então vamos colocar aqui 30, 40... Vou colocar 50 quilos. Se eu tiver abaixo de 50 quilos, fica... Verdadeiro o sinal. Só que eu tenho que tirar esse daqui. Senão não adianta nada a automação. Que aí vai ficar verde o tempo inteiro. Porque o... O sinal verdadeiro tem prioridade. Eu preciso de mais espaço pra comida. Ou preciso começar a... A gastar essa pimenta coquinho. Quanto eu tenho de cogumelo frito? 600 mil calorias, mano. Tô guardando cogumelo? Não. É. É excesso mesmo. Vamos colocar mais 4 geladeiras. Na parte de baixo. Facilitar esse troço aqui. Bateria. 90%. 10% liga de novo. Prioridade 100%. 9%. Copia as configurações. E passa pra cá. Certo. Carvão eu tenho bastante. 43 toneladas. Acho que eu já vou começar a produção de plástico mesmo. Ah, beleza. Já pesquisou. Agora sim. Vamos pra automação. Aqui vai uma planta do frio. Se eu tiver, tenho. Planta do frio. Prioridade 9. Vamos copiar esse vaso aqui. Eu vou colocar mais uma aqui. E mais uma aqui. Na verdade, duas. E aí, boa. Fiz alguma coisa errada, hein, mano. Ah não, tá certo. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar essa. Mas aqui eu vou fazer ela de... Fazer de fóssil, mano. Eu vou fazer ela de... Vou colocar mais dois. Eu quero gastar esse hidrogênio que tá acumulando aqui. Já tem 15 quilos já. Aí, começou a sobrar ouro já. E aqui. E aqui, meu amigo. Ouro infinitamente. Agora vamos lá. Vamos fazer essa automaçãozinha aqui. Primeiro, vamos fornecer a energia pra cá. Eu vou usar o transformador grande, porque aqui eu não vou ligar mais nada. Vai ser só ela. Só que aqui nós temos um problema, né. É o consumo que vem de trás. O cabo não vai aguentar. Atualmente, esse cabo aqui, ele tá... 480. 720. Chega a 1200. Vou colocar um transformador. Eu precisaria trocar esses cabos aqui dentro. Acho que eu tenho que trocar esses cabos aqui dentro. Acho não. Tenho certeza. Aqui dentro tem que ser cabo de alta potência. Vou poder separar essa energia melhor. Não adianta eu querer ficar fugindo da realidade, não. Então, eu vou colocar um adaptador de cabo potente. Aqui. Vou colocar um adaptador de cabo potente. E aqui. Vou colocar um adaptador de cabo potente. E dois mini transformador. E dois mini transformador. Aí. E aí. E aí. E aí para cá, para baixo, mesma coisa. Vira esse gerador, essa bateria, e libera o 2K para essa linha aqui de baixo. E aí já começou a produção. Tem uma tonelada de ouro já, acho que eu já posso parar de fabricar a amálgama de ouro aqui já. Vamos lá, como é que vai funcionar isso aqui? Essa água que está subindo a 40 graus, parou tudo aqui porque eu desliguei, tá certo? Aqui nós vamos ter outro adaptador, na verdade aqui, mais dois transformadores. Quando tiver, a gente coloca uma planta do frio aqui. Perfeito. Validade prioridade 10. E rapaz, não alcançam aqui. Vocês não conseguem entregar material nessa altura? Não né, só três. E a prioridade 9 também, a amálgama de ouro. Finito. Este cano aqui. É o meu cano de subida de água, na verdade ele vai ser deletado nessa área aqui. E aqui também, não precisa mais. Ele vai subir por aqui. É só queria que tivesse deletado esse cano aqui já, né? Ele vai subir aqui, vai ligar aqui, daqui ele vem pra cá, daqui ele vem pra cá. Na verdade é pra baixo, né? Não, é isso mesmo. E aí a saída vai ser pra cá. E aí ele retorna pra cá com uma ponte. Só que a prioridade é daqui, então eu removo esse aqui. Coloco uma ponte aqui. A prioridade é da água que vem daqui. E aqui vamos pôr um centro. Quer ver que eu não tenho ainda? Putz, não pesquisei ainda, mano. Então por enquanto, deixa eu só tirar esse cano daqui por enquanto. Por enquanto vai direto pra eletrólise. É isso. Eu tenho uma opção de que só colocar prioridade alta em construção ou escavação. pra gente não precisar ficar... Tá parada a minha produção de oxigênio. Aí começou a entrar água. Tem que vir aqui e alguém operar. Na verdade já tá vindo, né? Porque esse... É, o Rafael Rodrigo ali mesmo. Operação rápida. Esse dano de sobrecarga, esse fio não tá sendo usado. Só deletar ele aqui, ó. Esses fios aqui que não estão sendo usados, é só... Nossa, tô usando água a 16 graus pra fazer. É porque eu quero fazer o loop aqui, mas eu não fiz a pesquisa ainda. Tem que esperar terminar ali, pra eu vir pra cá, ó. O avac. Tá ótimo, beleza. A base tá evoluindo bem. Não fiz nem um pouquinho aqui ainda de... Ah, não coloquei saída de gás aqui. Na verdade pode ser em qualquer lugar aqui, né? Porque... O meu removedor de... Olha onde já tá o oxigênio já. Já tá aqui, ó. O meu removedor tá aqui embaixo. Vou colocar um... Removedor de cloro aqui. E mandar uma saída de... Bióxido de carbono... Direto pra cá. Prontinho. Hum... Rapaz, 6 de Atlético não é ruim, não. Tá 12 duplicantes. Deixa eu ver quem é que vai ser. Deixa eu ver quem é que vai ser. Foi o... Charani Friskbree. Me perguntou se eu lembro dele. Acho que lembro, pô. Charani Friskbree. Bray. Ou Bray. Sei lá. Já bem-vindo, mano. O barato tá louco. Entrar como Office Boy ainda... É rápido e ainda gosta de... De suprir. Então... Ixi, mano. Você mesmo. Vou até já... Desificar você aqui, ó. Pra suprir. Pronto. Beleza. É isso aí. Vamos ficar por aqui. Nossa, quanto pra cu. Hum... Tudo certo aqui. Aqui eu vou plantar uma planta do frio quando pegar. Certinho. Por que que isso aqui tá desligado? Tem alguma coisa errada aqui. Tem energia, mano? Ah, tá desativado. Vai ficar difícil, né? Beleza. Tá ótimo. Estamos produzindo ouro já agora com a refinaria. 100% de aproveitamento do... Teu 348 toneladas de amálgama de ouro. Então... Dá pra fazer muito ouro. Hum... Vamos ficar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.